Salve galera Bom, hoje vou fazer um cover um pouco diferente Vou fazer um cover de uma banda chamada Cornels A música é chamada Perto de Mim E essa banda eu fiz parte durante nove anos E vou matar um pouco a saudade da música do Everett Que era o guitarrista e vocalista dessa banda Vamos nessa Sempre quando anoitece Simplesmente não me esqueço Ter você aqui Perto de mim Sutilmente me enlouquece Esquecer de uma prece Ter você aqui Perto de mim E agora estou No que restou Me iludir pra ter você Perto de mim O que sonhou O mundo acabou Só estar ao lado seu Pra ser feliz Minhas palavras me obedecem Porque nunca se esquecem De mentir pra me fazer feliz Eu canto quando anoitece Eu canto quando anoitece Pois a dor não adormece Minha vontade de ser feliz Minha vontade de ser feliz Ao lado seu Te esquecer Te esquecer Te esquecer Pra ter porquê Tentar deixar de acreditar em mim Alguém que te faça sorrir Eu canto quando anoitece Eu canto quando anoitece Eu canto quando anoitece estiver vindo pelo Face, curte, comenta, compartilha e não esquece de dar um curtir lá na minha página que é facebook.com.br danilobenicioficial e é isso aí, vamos nessa e esperar o próximo vídeo, valeu!